Ele saiu, ele voltou. Estou aqui. Já... Os times já estão prontos. A gente já pode começar, eu acho. Pode dar gol, mano. É isso aí. Já vamos pros picks e bans. Vou sair aqui. Vou sair aqui do Discord. Sabe. Tá certo isso aqui em cima, não, né? Não, eu não quero. É, agora tá certo. O Shen mais uma vez vazou. Não, eles não trocaram ali, tá do mesmo lado. Do mesmo lado? Aham. Buzz, inverte, 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 inverte. É a Blitzkrieg do lado azul. Eles ganharam mais rápido. Aham. Aí. O Shen e a Z vazaram os dois, né? Tá bom, Matt. Os bans bem parecidos. Galho, também banido. Banir Shen e banir galho é aquela coisa. Tu não quer que os caras brotem no meio da luta. Não atrapalham o que você estiver fazendo ali. Isso é. Baniram o Sion. O pessoal tem pegado o Sion, tem visto que é chato. O Sion é um boneco difícil de jogar contra. Quarta partida seguida que a gente vê o Sion aí. Skarner. Teve ban no Skarner na última, não lembro. Teve, eles baniram o Skarner também. No primeiro jogo pegaram o Skarner, foi muito efetivo. Foi muito efetivo. E agora, eles estão banindo. Estou divulgando a Caissa. Os bans foram bem parecidos com os outros jogos. Azir, Shen, Caissa. São bans que a gente tem visto bastante aqui. Olha a Tristaninha ali, hein? Olha. Garantido por Nunes. Ia ser um provável ban, talvez. Não sei. Já garanta, já pega ali. Se eles conseguirem dar aquele pio para a Tristaninha, deixar ela forte, ela é um monstro. Pois é. Se a Satya jogar também o que ela jogou na última partida junto com o Nunes, vai ficar complicado para o Rumble. Olha o Rumble. Rumble. Saindo daquele meta que todos os times estavam pegando um top tank para fazer mais defesa, front line, foram lá e pegaram o Rumble. É diferente dos últimos jogos que a gente vê. O Tukizinho está pedindo onde é que está a tabela. A tabela tem... Está ali, o cara já passou ali. Muitíssimo obrigado, Moisés. Está certo. Jarvan? Acho que sim. O Jarvan está aparecendo em quase todas também, né? Mas qualquer coisa, tem a tabela ali embaixo, aqui nos painéis, tem o íconezinho do Kalol. Lá tem... É só você clicar que vai para o site do campeonato. E o Jarvan tem pegado bastante e ele é muito bom para combar com o Rumble. Olha, a Thalia de novo para o Units, hein? Jogou bem de Thalia. Jogou bem de Thalia. Conseguiu dar umas pescadas assim, ó. Puxa a peçonhinha para... No meio da porra toda. Saudades do Gragas Jungle. Pois é. E o Gragas tomou buff esses dias. Tomou buff, verdade. Daqui a pouco a gente vai ver o... O Gragas voltando. Olha... Pegaram o Taric ali para satiar, hein, meu? Na última partida, baniram o Taric na segunda sessão de bans. Exato. Então agora acho que... Era capaz de banir o Taric de novo. Então acho que o time da Blind já pegou o Taric para garantir esse pick forte. São os três que provavelmente seriam banidos ali, né? A Thalia, a Tristana e o Taric. Aham. O Oriana para o Bella Ciao. Bella Ciao. Para tentar combar talvez a ult dos três ali, né? Do Rumble com o Jogun e a Oriana. Pedindo o Serruane. Serruane é um pick forte também que a galera tem pegado bastante. Pois é. O último bando vai aparecer, a gente vai ter que falar. É, a gente vai ter que falar. Porque os jogadores dos times pediram para a gente não mostrar na live as spells que eles pegam... Leona? Nos picks. Baniram Leona. Olha aí. Será que eles estão pensando em alguma composição que a Leona podia atrapalhar? O último bando, a equipe do Black Eagles foi o Zack. Pois é. Que atrapalhou bastante hoje uma partida. E o time da Blitz vai banir agora... Twitch. Twitch. Não teremos ratinho. Será que eles pensaram... Estão fazendo uma composição de ombro combo? Vão colocar um Twitch ali? É bem provável. Twitch aparecendo por trás do Tanya ser um estrago danado ali. Uhum. Varus? É, meu querido. Então o Mainz... Combo mesmo, hein? O Mainz vai ligar o Varus. Caitlyn! Cadê a Caitlyn? Cadê a Caitlyn? Caitlyn tem uma lane forte. Não consegue bater diferente com a Tristana ali, né? Pelo menos ela ainda fez. Pelo menos não alcança. Vamos ver como vai soltar só um clique aí. Gragas! Olha ali! Será que eles ouviram a gente? Acho que o pessoal tá telando a gente aqui, hein? Pode telar. Dá pra telar sim. Tá tranquilo. Não atrapalha não. Não é que o pessoal ouviu e falou, meu, agora... Gragas tá bufado. Será que eles ouviram a nossa dica? Olha aí. Falaram, não, Gragas tomou buff mesmo. O cara sabe o que tá falando. O Kong, meu querido. O Kong contra o Rumble no top, então? Ou até mesmo o Gragas no top, né? Fazer uma... Será que o pique foi certo? Porque às vezes pode acontecer do jogador ter caído e ter picado qualquer coisa. Olha aí, vamos ver. Daí a gente teria só que mudar esse pique aqui. Trash. Tanquente? Tanquente, velho. Contra o Taric é bom, hein? Contra um Taric, contra um Gragas, contra o Kong. Agora a gente só aguardar. Gente, eu vou pedir uma pausa aqui de dois minutos, porque eu também sou gente e quero ir no banheiro. Mas daí, enquanto carrega a partida aqui, eu vou ali no banheiro. Eu tô pensando o que eu tô falando, porque eu tô falando muito. Não tô acostumado com isso. E acabando essa partida aqui, a gente rola o sorteio. Que eu não sei como é que vai sair isso, mas eu espero que dê certo. Essa é a melhor torcida, hein? Capa. Bom, temos que esperar aí uns dois minutinhos pra entrar na partida. Eu vou aproveitar e vou no banheiro. Então, em um minutinho eu volto. Bom, temos que esperar aí uns dois minutos pra entrar na partida. Bom, temos que esperar aí uns dois minutos pra entrar na partida. Bom, temos que esperar aí uns dois minutos pra entrar na partida. Tchau, tchau. 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 E como sempre, tradição, já vem o pause. Pior que é verdade, o pause é tradição. É tradição mesmo. Tchau, tchau. Mas vai ter só coisa de qualidade, vai ter a linguiça, vai ter maionese. Parece que tá com pressa, gente. O cara bugou o jogo. Achei, sempre tem o time, o time é meio bugado, deixa eu só ver se tá certo aqui. Tá certo os times? Vai aguardar o tempo, vai aguardar o tempo. Vamos fazer o churrasco, hein? A cerveja de procedência do churrasco. Eu quero ver o churrasco, vai aguardar o churrasco, vai aguardar o churrasco, vai aguardar o churrasco. Tinha o Isaac Churrasco. Tinha o Isaac Churrasco. O Isaac Churrasco deu trabalho. Deu trabalho. O dinarzinho Power Ranger também. Vai ali os dois times jogando bem safe, nenhum time quer arriscar fazer um invade, protegendo todas as entradas da jungle. E tem a bola do Oriana. Sabe que a bola do Oriana é a entidade que controla aquele robô. Pois é. O cérebro fica dentro daquela bola. Ainda boa. O Bella Tchau já começou ali também já repetindo o mesmo estratégia do primeiro jogo, que é fazer a dancinha. Não deu muito certo, mas o que importa, ele deve ser catimba. Olha lá, Bellarina. Bellarina robótica. Isso é a catimba do brasileiro. Ali o bot vai dar o list no... pro Gragas. É rato? Tá bom. É o ratão. É que o ratatiline é muito complexo. Tá avançado pro nosso cavalo lá. Deixem pro Gragas. De Jarman começando blue. Os dois Jarman começando na mesma rotação. Vou começar por baixo e subir. Novamente o pause. Como era esperado. Pois é. Aparentemente o PC de alguém tentou cometer um suicídio e desligou-se. O Rei falou que vai ver que tem os logos. Mas tá certo os logos. Pois é. Aqui ó. O Units, ele é da Bits Craig. Pois é. O Rei tava querendo ludibriar a nossa transmissão. Tá de caô. Tá de caô. Tá de caô. Aí tu já vê quem que a gente não vai convidar pro churrasco. Já fique sabendo, viu, o Rei. Vamos ver. O cara vai ter que reiniciar o PC, entrar no LoL. Mas a gente aguarda. A gente aguarda. Acontece com todo mundo. Inclusive eu tô muito feliz hoje que meu PC não desligou. Minha internet não caiu. Quer dizer, o OBS parou de funcionar um pouquinho no começo. Mas eu acho que eu descobri o problema e arrumei. Não tenho certeza. Mas eu acho que eu fiz alguma coisa que deu certo. E eu tô muito feliz, meu PC não desligou. Tá tudo rodando de boas. Tamo conseguindo fazer a live. Mas não é todo mundo que tem a sorte que eu tenho, né? Então às vezes o computador dizia que nada perfeito. Às vezes vai, às vezes não vai. Daniel, vai, mas vai com calma, querido. A gente tá aqui pelo campeonato. Quando terminar o campeonato a gente faz sorteio. É o último jogo agora. Tem espaço pro cabrito aí na loja? O Best perguntou se... Falou pra chamar a melhor Seju do Cran para o Churras. Tá, mas aí depende. Tu vai trazer aquele poro gigante, aquele boi imenso para o Churrasco? E aí não conversa. Ô Deus, será que é gostoso essa carne aí? Opa! Gol Blitzkrieg. O pessoal torcendo aí. Só quer sorteio. Calma, gente. Sorteio vai ter. Acabando essa partida. Pode torcer, gente. O time que você estiver torcendo aí, manda. Se ficar insistindo muito no sorteio, o sorteio vai mudar de RP para Nudes do Bus. Não, mas manda o currículo só. Nudes é coisa de adolescente. Se fizeram o meu currículo aí, gostarem do meu trabalho. No meu currículo tem, tipo, eu terminei o ensino médio mais ou menos. E eu trampei numa lanchonete uma vez. Mas foi só um dia. E eu só tenho o currículo, gente. Tem desenho lá, não esquece. Relaxa. Sorteio vai ser no final. E eu acho que amanhã eu vou fazer outro sorteio. Porque amanhã vai ter outro jogo também. Vai ter mais dois jogos amanhã. E a gente faz isso também. E aí, assim, amanhã vai começar na mesma hora? Começa às duas da tarde. Às duas da tarde. Então amanhã. Amanhã às 14 horas. Apareçam aí na live. Chamem bastante gente para poder participar também. Porque vocês ajudam a gente e ajudam o campeonato a crescer também, cara. A gente pode fazer um negócio legal para todo mundo aí. Peraí que, ô. Vai ter prêmiozinho de hang-loose para MVP, para variar. Eu estou fazendo um sinal aqui e a câmera não está na gente. Vamos colocar a câmera aqui. Que daí a gente conversa com a galera. Hang-loose, ô. Parece que a gente é surfista, mano. Eu nunca peguei numa prancha. Quer dizer, uma vez já bateu em mim com uma prancha. Quando eu estava no mar. O cara estava surfando e batendo na minha cabeça, sem querer. Mas foi mais perto que eu cheguei de uma prancha. Mas eu gosto de fazer hang-loose. Virou uma... Um vício. Os caras estão falando que vão voltar amanhã para terminar de ver o game. Calma, uma hora vai, gente. Uma hora vai. Uma hora vai. A gente tem fé, entendeu? De que... Uma hora vai. Incrédita nos seus sonhos. Como é que é? Água mole em pedra dura. E fim de papo. Fim de papo. Eu já vim mais para cá que eu também falo, ó, tá, 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 tá indo. Olha o seu braço aqui. Meu braço aqui, ó lá. Ó lá. Eu tô usando TP. Vamos aguardar mais um minutinho para o retorno do nosso jogador. Tem, tem, né? Jogador, jogador, sei lá. Jogador X. Enquanto isso, a gente podia fazer um campeonato aqui de paciência, talvez. A gente podia dançar. A gente podia dançar, tipo. A gente podia dançar. Tá sem música. É, passar vergonha demais, né? A gente tá dançando em ritmo de festa. Ritmo de festa. Acho que mais um minutinho aí para estabilizar o computador do nosso amigo Teitei. Já estaremos retornando à mente, retornando. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Ah. Volta lá no logo. Toda vez que tu fala, eu falo, aparece um iconezinho ali. Então os caras tão ouvindo o que a gente tá falando. Quê? Ah lá, é lá em cima. Mas ali é do Discord. Ah, é do Discord? Então tá bom. Deve ter perdão a minha falta de conhecimento ali. Pera ou aperte o tesouro? Então me responde. Por que o 6 tem medo do 7? Por que o 6 tem medo do 7? Não sei. Não sei. Por que o 6 tem medo do 7? Acho que vai botar aqui o jogo. Vamos botar a tela pro jogo aqui. Cadê? Agora vai. Será que vai? Pra Brasil. Desculpa a demora, gente. Não é culpa minha. Juro. Que o 7 tem maestria. É, botando o jogo bem no comecinho. Tentando esse momento, não vem aquela forma. Vou parar com isso. O bom de ter pausado no comecinho é porque a gente continua no embalo do jogo. Ninguém fez nada ainda. A gente não fica perdido. Olha, o Kong já tá tomando um dano ali. Eu acho que esse jogo vai ser um pouco difícil pro Kong, né? E ele foi o last pick. Foi o last pick. Será que ele... Será que ele tem alguma carta na manga aí? Às vezes ele acha bom o Kong contra o Rumble? Ou às vezes ele só queria mostrar a skin. Isso também é válido. Bom, ele pode estar mais focado numa teamplay, numa conversão de grupo, porque... Nem sempre você pega pra ganhar a Lady. Às vezes você pega porque vai ser melhor pro seu time. Eu acho que ele tá jogando por causa da skin mesmo. Ele olhou a construção de consumo. Tá vendo essa skin? Ganhei na caixa. Ganhei na caixa. A última vez a Orianna deu um trabalhão pra Arya. Mas no late game eu não consegui... A Jarvan já dá um engage ali na Thaliyah. Ganhou um flash. Olha aí. A Thaliyah também já devolve ali. Já puxa a Jarvan. É, é. Vamos tapar na orelha ali. Eu acho que o Kong tá sofrendo um pouquinho ali contra o Rumble. Tá passando mal ali. Ó, já vem o Gragas tá se movimentando ali pro perto do top. Ó, o Kong já começa a fazer uma troca ali, mas ele acaba ficando sem mana. Bora ali o Gank. Gragas tentando pegar, dar um espaço ali pro Kong jogar. Falta a comunicação ali, vai. Mas eu acho que se continuar assim o Rumble vai ficar muito exposto. É capaz de tomar um gank em breve. Ele vai ter que guardar bem. Ó, o Gragas voltando ali no top. Conseguiu dar um engage, gastou um flash. O Kong chegando. Chegou. Flashzinho gasto. Flash do Rumble. Lá embaixo, enquanto isso, o TK... Mostrando a sua língua aí nervosa. É difícil jogar contra a Caitlyn. A Caitlyn na lane, ela... Consegue botar uma pressão. Porque ela tem um range maior desde o começo do jogo. Trestando o Tarek. Vamos dar uns tiros ali, trocar um pouco de dano. De longe, a Caitlyn tem a vantagem. De perto, você tem um TK. Trestando e o Tarek, eles não podem arriscar muito. Porque eu acho que numa fight mais prolongada, a Caitlyn e o TK têm a vantagem. O TK pode engolir alguém e jogar em cima da trap da Caitlyn. Pois é. Se o Lunes fizer como ele fez na última partida, de pular pra cima, dar o all-in, e o TK tiver por perto... Pular pra cima? Você já viu alguém pular pra baixo? Mas é que quando tu pula, tu cai. Senão é voo. É gravidade, não é voo. Se voo, tu não é refém da gravidade. Tu é refém dos teus sonhos. Refei dos teus sonhos? E a única diferença que a gente tá vendo nesse jogo é no top. O top pegando um pouquinho mais de farm. Por causa da questão do matchup. Agora o Kong tá começando a agressivar mais por cima do Rammuco. Já comprou o mantinho ali pra dar um pouco de MR. Vamos ver como é que vai ser isso aí, mas não é vocês. Resistência mágica. Os dois do top tem um ult muito bom pra teamfight. Vamos ver quem vai usar melhor isso aí. A Tristana também tá sofrendo ali. Tá levando ali um guarda e tiro na boca. Ok, tu já querendo dar aquele tiro ali, ó. O Bosh tá dedo na wide, gritaria. Olha, aparelho! Essa aqui a gente tá dando trabalho. Olha o Jarvan tentando chegar por trás ali no bot lane. Olha onde o Jarvan tá. Ele quer pegar alguma coisa. Ele sabe que tem o Ard ali. É. Ele já viu que o Nelson tá por ali. E a Tristana, tadinha. Tá sofrendo bullying. Olha ali, ó. O Gragas tá ali pro TG. Ele sabe que o Jarvan tá chegando a Orianna também. Orianna e Jarvan ali. Nossa. Cheio dos wards. O Nelson tá todo ali, ó. Será que eles conseguem? Nossa. Ult da Orianna. Eu acho que eles não vão conseguir pegar os kills. A Satiep salvou o G agora, viu? Se eles pegam uma kill ali, amigo, era o Dragan que ia pro saco. E o Tanquinho a gente quer dar poke ali. Tá na linguada. E a vantagem do Gold, bem pouca, mas tá pro lado do Black Eagles. Olha, Kit, quer dar tiro. Cada oportunidade que ele tem, ela dá um tiro ali. É, o Dungeon tá por ali, ó. Você tá voltando pro Midi agora. O Dragan ainda tá lá em pé. Nenhum time se movimentou muito pra dar esse pão. Eu acho que eles querem primeiro pegar uma vantagem na lane. Pra então se comprometer com o Dragan. Exato. Tristana falando. O foco, por exemplo, por enquanto tá no bot lane, porque as outras lanes estão... Estão mortas. Estão passeando por aí. É. Foram bases, tomaram lanche. O Rumble tá com mais farm, a Caitlyn tá com mais farm. Por enquanto a vantagem vem ficando na mão do time da Eagles. É, Eagles, eles estão... Olha ali, no Midi. Algum que na Thalia. Jogou pra cima, a Valdoriana. Tá com... Não, não tá com a régua. Nossa, errou ali. Uh! Chegou o Gragas. Se o Gragas não chegasse, a Thalia ia pra debaixo da terra. Se o Bellachell tivesse um passo na frente ali, no começo da luta... E o Rumblechell tivesse um passo na frente ali, no começo da luta. E a vantagem vai ficando na mão da Eagles, porque mesmo sem pegar o kill, eles tão pressionando, tão farmando mais, tão pegando espaço. Mesmo que seja pouco espaço na lane, eles tão conseguindo mais espaço e eventualmente ganhando mais gold por causa disso. Exato. Tendo que fazer o time da Blitz recuar, ir pra bases. A Blitz não tá conseguindo no bot, né? Eles não estão conseguindo empurrar a Wave pra torre da Eagles. Eles tão tendo que ficar abraçado lá na torre. O Wukong também. O top, não consegue avançar muito. Se acontecer de ter alguma fight, o Rumble vai ter vantagem de dar o TP. Porque o Wukong tem que ficar na torre farmando. Então se ele dá o TP, ele vai perder muito mais do que se o Rumble da P.O. tá ali, eu consegui puxar a Orianna. E o Gragas tá ali. Ó o Wukong. O Wukong tentando dar uns danos ali. Mas ainda não tá conseguindo trocar com o Rumble. O Rumble tem o Shield também. Tem o Shield. O Wukong não fez nenhum item de dano ainda. Ele tá só tentando sobreviver por enquanto. Valeu, o bot finalmente conseguiu puxar um pouco. O Jogô vem descendo pro bot. O Gragas tá indo pro top. Tentar tirar o Wukong desse sufoco aí. Tem que ajudar. O Rumble também tá avançando, mas não tá bobeando ele não. Ele tá guardando. Ele tá bem seguro. A diferença no form é muito grande. Caiu o Espírito não. Preciso abrir novos caminhos. Mas o Orianna teve que flechar e usar o Hill. Isso é. Em troca de um flash e um cronômetro. Ela tá ali, eu flechou. O Gragas não. Esse Rumble. Eu acho que o Rumble vai dar um dano, hein? Pois é. Tá conseguindo farmar bem esse Rumble. Tá botando muita pressão. Vamos ter que entender o que eles fizeram. O que a Blix Creek quis com esse Rumble. Perdão, com esse Wukong. Eu acho que foi um pick mais pra fazer a teamfight. Pra fazer o combo. A iniciação deles. Pois é. E o bot vem aqui. A Katelyn já não tá mais conseguindo botar tanta pressão. Porque agora o range da Tristana já começa a crescer um pouco. Ela consegue ficar mais segura enquanto farma. Mas a Katelyn ainda quer bater. Jarvis se movimentando pro top. Esse jogo acho que mais do que todos vai ser um jogo de estudo. E um jogo de não arriscar. São dois times que fazem muito isso, né? Eles se estudam muito. Eles arriscam um pouco. O Jarvis já rotacionou ali pelo top. Pra levar a primeira torre. E é isso aí. O Gragas tá indo por trás ali no bot. Tanquente fora de posição. Nossa, o TP. Gastou um flash pra sair do stun. Será que ele sai do Gragas? O TP. O TP do top do bot. O Rumble tá chegando. Compraram a briga. Compraram a briga. O Gragas foi o que ficou pra fora ali. O Tanquente tá vivo ainda. Ult da Tristana. Nossa, ult do Gragas. E o Tanquente caiu. O Rumble não conseguiu dar dano que ele queria. Jarvan vem chegando. O Aliana. Ult da Aliana puxou dois. Jarvan chegou na Tristana. Gragas pra salvar a Tristana. Tarik tá ali atrás. Ult do Tarik. Será que vai? Todos com pouca vida. Jarvan tentando fazer a front line. Dano do Rumble. Não caiu, Jarvan. Ninguém caiu pra torre. Ó, vem chegando o Kong ali por trás. Jarvan, iniciando a Thalia, Thalia. Nossa. O Kong eu tô... Ele não consegue dar dano, o Kong. Ele tá com um item apenas. O Yannish foi quase dizer... Vai vir? Não vem, mano. O Rato conseguiu pegar um kill ali. E essa fight foi pro lado da Blitz. Pro lado da Blitz. Ou não. Foi a... O começo foi bastante pra Yannish. Foi a Eagle, a Eagle, o Crystal Fight. E vai sobrar pro Kong. Não conseguiu finalizar a Caitlyn. O Kong tá sem dano, tipo. Ele não consegue nem... É... Dar... A kill na Caitlyn tava quase sem vida. Mas agora com esse kill ele vai se recuperar um pouco. Vai conseguir fazer um item ali. É... A Blitz tomou... A Blitz não. A Eagle, tomou a iniciativa, fez o dive. Ficaram todos com pouca vida. E o Kong chegou por trás, conseguiu igualar a luta. Igualar a luta, tá certo, né? É. O Dragon pegando o Blue. E agora acho que os dois times vão começar a pegar visão ali. Por volta do Dragon. O Rumble do top. O Kong não comprou ele. Ah, comprou mais uma capa ali. Mais um que o GMR. Já vai iniciando o Gragas. Rola a Doriana. Nossa, quanto dano. Já que o Gragas sai. Chegando o time dele pra ajudar. Gragas iniciou. Tem a galera atrás. Ult Doriana. Estando o Tarik. Eles estão dando dano ali. O Tarikas. O Tarikas do Gragas segurou ele. O Tarikas tem o Shield. Já vão sair o vivo. A Caitlyn tá ali pra dar dano. Vai cobrar. Ih, aí sobrou pra Caitlyn. Nossa. O Tristana tem um pulo. Vai dar o slow. Nossa, salvaram o Nelson agora. E novamente a Tristana tá arranjando espaço pra dar o dano, pra pegar os kills e tá ficando mais forte. Pegou dois kills agora. Ou pegou um kill, pelo menos que eu vi. Ult do Rumble. E o Dragon fica pro time da Blitz. Sem contestação. Ali naquela fight a Caitlyn foi pra dar uma ajuda. O Jarvan conseguiu sair vivo, mas acabou sobrando pra Caitlyn. Pois é. A Caitlyn tá pagando preço aí, né? Se não tiver o TK pra proteger, essa composição da Blitzkrieg consegue explodir ela muito fácil. Brambou dando dano ali, tentando fazer a troca. Será que ele consegue pegar o kill? O Oriana chegando, Caitlyn. Oriana não, Oriana. É a Caitlyn. Tristana bloqueou dois TPs. Nossa. Eles vão virar fight. Tarek já autou na Tristana. Tristana tomou muito dano, mas tá viva. Ult da Thalia. O foco é a Caitlyn. O foco é a Caitlyn. O Kongão vai se pega. Pra chegar. Opa! Faleceu. E a Thalia teve que gastar o flash também, mas pegou o kill. Agora vai defender o mid. Não conseguiu puxar. Se não der certo de primeira, atire outra pedra. Nossa, a Thalia tá chata, hein, gente? Essa Thalia tá acertando bem os puxões dela. Pois é. Tá combando direitinho. Mas mesmo com três kills na frente, ainda tão perdendo a diferença de gold. Dragos ultou, puxou a... Nossa. Puxou a Doriana. Tristana finaliza. Ult da Doriana. O Unity precisa participar um pouco mais das lutas. Ele sempre tá chegando depois. É, ele tá se posicionando pra... Se posicionando de forma segura, né? Pois é. Pra não arriscar. Os dois times estão jogando de forma segura. Em alguns momentos... Acaba dando tropeço ali. Mas a Thalia tá 3-0. 3-0. Tá jogando safe, tá pegando kill. Ó, a Caitlyn já vem ali, dá o dano. Tendo o Taric. Essa Caitlyn tá batendo. Tá chato, hein? Tá botando pressão. Pouca distância ali, é muito forte. Uhum. Pode o X aí, pedindo. Terença de gold. Ele tá com mais gold. A iniciação da Tristana. Com o stand do Taric. A Tristana tá perdendo a fight. Engoliu pelo Tanqueix. E a Caitlyn conseguiu pegar o kill na Tristana. Nossa, mais uma? Tô com o cara tchau. Eles tentaram dar o engage ali no 2x2. A Caitlyn ficou sozinha. A Tristana tem todo o avanço pra cima da... Da Caitlyn. Só que chegou o Tanqueix. Chegou a Orianna e conseguiram salvar a Tristana. Conseguiram salvar a Caitlyn. Mais uma torre. O time da Eagles leva mais uma torre. Só o mid da Blitz também. Enquanto isso, o rato vai levando o top lá. Vai tentar... Cobrar um pouco, né? Eles vão levar mais uma torre ali para alto. Utilatar ali. Pra prender a galera. Não entendi muito bem, mas... Me dá na intenção. Acho que era pra atrapalhar um pouco. E a diferença de gold tá grande. Tanto no jungle, top. O AD Carry também tá com gold a mais. No time da Blitz, o que tá melhor é a Thalia, que tá conseguindo lutar. Tomou ult da Orianna. Nossa. Bela iniciação do Alano Frank. De Jarva. Conseguiu jogar pra cima, ultar junto com o ult da Orianna. Não tinha o que fazer ali pra Thalia. Não tinha o que fazer. Só rezar pra Jesus e deu. Como vai chegar ali pra defender o mid. Essa Orianna... Ó. A Orianna já optou por uma build diferente agora. Pois é. Tá pegando um dano mais... Pro começo do jogo. O ARD ali. Viu a aproximação do Gragas. Agora é a hora que os dois times começam a lutar pela visão. Contou pra cima. Com a iniciação da Orianna. Ele não tinha visão. Jarva sem ult. Ult Tariq ultou pra proteger a galera. Ultando o Tariq. Pegou dois. Tristana vai descer o dano ali. Ult do Gragas. Joguniano pra trás. Olha o Mendes pras cosques. Ó. Agora é a hora que o Rumble começa a dar dano. Um por um. Não. É um por um. Mas o time da Eagles provavelmente consegue levar essa torre. Olha a puxada da Thalia. Mas ele não erra, hein? Ela acerta muito bem essa puxada. Pegou um kill ali. De besteira. No poke. Pois é. E a diferença de Gold vai aumentando. Já tá chegando a quase 5k. Mas agora o time da Blitz vai conseguir levar uma torre. Aliviar um pouco essa diferença. Já viu que o time da Eagles já começa a colocar visão na de uma inimiga. Pois é. Dragon vai nascer em 20 segundos. Baron já nasceu. Olha o Jarman indo lá. Iniciação ult da Oriana. Levou a Tristan. O Gragas quase sem vida. Mais um. Mais um. Muito boa iniciação. Muito bom combo. E o Rumble tá quase com o outro dele. Se eles quiserem forçar mais esse mid, acho que eles conseguem. Mas acho que eles vão virar pro Dragon agora. Tem que virar. É um Dragon da montanha, né? É importante pegar. Já abriu 5k de freio isso, o time da Eagle. Rumble fica pra trás. Toma a puxada da Thalia. Thalia tá acertando todas. Pegaram o Rumble ali, que ficou pra proteger o avanço do time da Blitz. Importante que eles pegaram o Dragon, né? Que era o objetivo. Por um milésimo de segundo. Eles querem pegar esse kill. Querem recuperar. Ó, a Thalia puxando mais um. As Thalia tão jogando muito. A Thalia do Units... Tem que começar a banir. Esse puxão dele. Eu nem sei qual que é o nome desse kill. Também não. Mas tem o Jarvan ali também, pra iniciar. O Jarvan e o Leandro tão combando muito bem. Eu não ia ideia, Alisson. É porque o que é só um negócio que tu vai jogando um monte? O Jarvan pegou ali a galinha. Não deixou pros caras, não. O Gaston Smite pegou. Isso, o nome desse kill é Empurra Negro. Empurra Negro. É, o Moisés matou o ganho. Empurra Negro. É o nome desse kill mesmo? Não, vai ser agora. Empurra Negro. Empurra Negro. Mas olha ali no minimapa. A visão do time da Eagles. A Eagles ela tem trabalhado isso muito bem desde a primeira partida, né? E agora... O time da Blitz vem recuperando um pouco a diferença do Gold. Nessas últimas fights conseguiu pegar um... Dar uns piques, matar uma galera. Ó a Thalia. Protegendo a Ward. Mais importante. Pra você ver como nesse jogo é muito importante você ter a visão. E o pessoal, eles podem nem ir atrás dos kills. Eles lutam pra ter a visão do mapa. A Eagles, de novo, tá jogando muito bem essa esquina na visão. Se eu olhar pro mapa agora... Ver quantos pontinhos azuis tem. 1, 2, 3 com aquele na lane lá na frente. Agora olha e vejo o tanto que tem de vermelho. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O que eles fazem de interessante é que eles fazem uma parede de Ward. Uma parede de visão. Então se tiver alguém no bot e ele vai subir pro mid, você vai ver a movimentação dele. Então você não precisa... Você não precisa Wardar tudo. Mas se você fizer uma parte Wardada, se alguém for se movimentar de um lugar pro outro, você vai saber o que tem a ver essa movimentação. Pois é. E a Thalia consegue segurar muito bem. Ela consegue limpar a lane, a wave, muito fácil. E acho que só por isso a torre do mid não caiu ainda. Falei para você se afastar. A Thalia quer pescar. Pois é. Olha o Jarvan ali esperando pra fazer a iniciação. O Gragas também tá logo ali pra iniciar também. Olha o Jarvan chegando. Ult do Oriano no Gragas. Ult do Jarvan. Sem parada. O que é isso aqui? Tanto o top quanto o bot. O time da Eagle vai se movimentando pra pegar o avanço da Tristana. Já vão chegar ali. Nossa. Não, meu filho. Dói não, mano. E a Tristana deu trabalho ali. Mas o Dombinho não tinha o que fazer. Não tinha como ela fugir dali. Ela tentou dar o maior dano. Olha a iniciação no Rumble. O Dombinho disse que o nome do Dombinho dela é o Empurrão Sísmico. Muito obrigado pela informação. Mas eu gosto de Empurrão Sísmico. Brincadeira. Muitíssimo obrigado pela informação. Empurrão Sísmico. Parece skill de Pokémon. Parece. Blast Toys e Empurrão Sísmico. Vai, mano. Funciona. Não, estaria mais pro Hitmonlee. Hitmonlee. É. Empurrão Sísmico. O time da Eagle já vai se posicionando ali pra pegar a visão do Baron. E o jogo tá bem igual, bem equilibrado. Tá mono, né? Não, já passou dos 20 minutos. Não tem churrasco. Não vai ter churrasco. Não vai ter churrasco. Ô, Enerugi. Começa a assistir com a gente aqui. Acompanha aí que a hora que for do RP tu vai ver. Assim que acabar esse jogo. Pois é, né, meu? Ó, o time da Eagle já vai se movimentar ali pelo Baron. Todo mundo lá de cima. O Dragon vai nascer em breve. E eles tão pegando visão ali. A visão do time da Blitz tá fraca. Iniciaram o Baron. Olha ali. O time da Blitz vem se movimentando pra tentar contestar. Não tem informação, mas ele tá retornando. Vamos supar. O time da Thalia. Iniciação do Hong Kong. Pegaram o Baron. O Kong lutou todo mundo. Tá ali e puxou a galera. Ult do Jarvan, ult do Rumble. E eles vão tentar tirar o máximo de Baron. O que consegui ali? O Rato caiu. Mataram. O Jarvan deu B. Dois. Conseguiram ficar três membros da equipe da Eagles com o Baron. Aquela ult do Hong Kong, meu amigo. Se ele tivesse com mais dano. Ele conseguiu fazer o controle de grupo que precisava. Olha a Kayden tomou muito dano da Tristana. E levaram a torre. Pela vantagem que conseguiram com dois kills. Pois é. Já aproveitaram pra pressionar a wave no bot. Também tá enorme ali. E já descem pro Dragon. Levaram a torre. Ficam os caras de Baron. Os Minions buffaram tudo. Só com o Vaivar pelo Dragon. O Dragon fica pro lado da Blitz. Agora o time da Eagle vai ter que defender esse bot aí. E tentar aproveitar o Baron que sobrou. Sobraram três de Baron. O chat tá dizendo ali que o negócio da... Essa... Esse pique que os caras fizeram de Hong Kong não foi à toa não. A compra que foi feita é a compra do Macaco. O Kong Tank. Pelo menos ele já soube que tá bem útil no early. Pelo menos ou menos isso aí. E ele tá 4-0? Ele tá 4-0. Jogou safe. Perdeu um pouquinho a lane. Mas tá sendo... Tá impactando no jogo. Tem dois itens fechados. Rebota. Ele tá tancando agora o Rumble. Não tá mais tomando tanto dano. O time da Eagle já se movimenta todo pra ajudar ali o Rumble. E estão de Baron. O time da Blitz não quer deixar a galera... Já dá a iniciação na Oriana. Faleceu. A Tristana ficou por um fio ali de vida. Eu achei que não ia. Eu achei que ia dar... Eu achei que ia dar meme ali. O Rumble chega pra ajudar o Kong. Tem o Tank que a gente lava atrás. Rumble dando TP no mid. Olha o Murt. Olha o Juda tá ali pra defender a torre. E eles querem perder... Olha, segurando o Rumble ali. Não tinha ninguém ali. O Gragas... Nossa, Nelson fez isso. Enquanto isso a Tristana tá lá puxando. Olha essa Tristana como bate. O ult do Tarlick. A Katelyn deu um crítico ali. E meu Deus. A Thalia foi em uma. E a Tristana quer bater. Não faleceu. O Jarvan tá indo. Não vai conseguir. A Tristana tá dando muito dano. Tá fazendo um Kite legal ali. Tá fazendo um Kite legal. Chegou o ult do Rambo. O Rambo vindo por trás. Será que ele aguenta a Tristana? TP do Hong Kong. Todo mundo tá low ali. A Torre da Equipe Azul foi destruída. E a Katelyn conseguiu levar a Torre. Pois é. Mas eles perderam a Torre do Mid ali. Do Inibidor. 14 a 14. E tá 52.8k pra 1. E 47.7k pra 10. Quase 5k de diferença. Pois é. Só que o time da Blizz tem 2 Dragons. 2 Dragons. O Dragão Infernal. Muito forte. E essa Tristana tá fazendo um estrago. A Katelyn também. Deu um crítico ali. Como se o alcance dela já não fosse grande. Ela pôr o canhão ainda na mão. E ali. Esse último momento do jogo. Foi uma troca. Basicamente. Porque. Enquanto eles estavam defendendo a Torre do Top. Eles estavam puxando a Torre do Mid. E o outro time a mesma coisa. Quando defendia a Torre do Mid. Puxava do Top. E acabou que os dois times levaram uma Torre cada um. Só que foi mais vantajoso pra Blitz. Por eles estarem atrás. Conseguiram levar a Torre do Inibidor. Eu quero ver esse Gragas funcionando. O Gragas tá dando uns Ultimates ali. E a função do Hong Kong a gente já entendeu. O time da Eagle já vai se movimentando ali pro bot. Eles tão querendo fazer alguma coisa. E o time da Blitz tá recuperando o jogo. Mataram o boss. Red vai pra Tristana. O pessoal quer deixar a Tristana forte, hein. Mais um jogo girando pra não acontecer. Pro time da Blitz. O time da Eagle tá rodando mais em volta do combo do Jarvoid da Oriana. Pois é. Olha essa Tristana. Ela vai de front line e quer bater de longe. Ela tá na frente do time todo. Se der ruim, ela pulou pra longe. O pessoal tá querendo iniciar ali. Não consegue. O Jarvox tá segurando bem o dano da Thalia. O Alano vai dar cena. O Alano, ele quer iniciar. O Kong já tá puxando top. Vai fazer uma wave grande ali. A Thalia consegue limpar muito rápido, Alane. Muito rápido. Muito rápido. Mas o bot da Eagles tá puxando também. Se eles forçarem esse mid aí, é capaz de cair alguma coisa. Nossa, olha o dano da Tristana, meu querido. Só a escuta que a gente tava ali pra engolir a Oriana, né? Boa. Se não era hippie. Olha a Tristana. Nossa. A Tristana não tem dó. Ela vai pra cima. É maluco da cabeça. Ó, já travou. Até já gastou o Flash pra sair. O TK já comeu ele também. Ele não tem dessa. Não tem preconceito. Esse TK também tá salvando muito, hein? Porra. O Oriana fechou o Rabadon. Tem uma wave puxada lá, mas vai nascer o Dragon? Eles querem esse Dragon. O Dragon da montanha. Da montanha, né? Esse Dragon, sim, sim. Esse Dragon é bem útil, viu? Ele vai derreter esse Dragon. Nossa. Ó o TK chegando. O TK veio ali. E não é que eles vieram mesmo? Já veio o TK ali. Já voltou 3 ult Doriana. E chegou o Rambo. Eu acho que esse Dragon aí vai custar, hein? É. Olha esse kite. Olha esse kiteback. A Tristana tá ali, ó. Tome o kiteback, meu querido. Ih, ficou só a Tristana. Nossa. Saiu vivo aí do Luz, não. Vai morrer? Vai morrer? Valeceu. O Rambo usou os olhos. Tá vivo ainda. O TK engoliu ele. Esse Jarvan tá iniciando todo mundo. Ih, morreu a Oriana. Tomou uma pedrada na cara. Puxa Carvalho. A gente fala assim, querido. A gente tá falando sempre de quem fez o MVP. Troféuzinho, Hang Luz e tudo. A gente dá a Thalia pra segurar à toa. Será que vai dar certo? Olha ali o Jarvan. Nossa, o TK engoliu ele na hora de novo, hein? E é isso aí pra equipe da Eagle. Ele tá salvando tudo. O Jarvan ali com 10 de vida. Chega no Graga. Será que ele consegue defender esse lupidor? Estando o Taric. Ó, levaram um. Levaram o Rambo. Se o Lune estivesse aí agora, não ia dar bom pros caras não, hein? A Kate dando bastante dano também. Nossa, errou. Ai não. Ai não. Será que o inibidor cai? Acho que não. A Tristana já nasceu ali. Olha o dano daqui, filho. Chegou a Tristana. A Tristana quer bater. Chegou e chegou pra aba. O Kong ali pra lateral. Será que o Kong consegue fazer uma iniciação? Vai iniciar na Katelyn. A Tristana vai pra cima. Nossa, olha o dano que o Kong tomou. O Kong tá com bastante defesa mágica. Será que eles conseguem? Olha o dano da Katelyn. Levou um, levou dois. Que isso, amigo. Deu muito ruim. O Tank a gente tá dando um kill ali. Nossa. Pou bom kill. Pou bom kill. Não vai ter triple. E agora acho que eles levam o inibidor. Não sei. Tá ali. Ali tá o Unix. E... O Sate A. Tão ali. O Rumble já vai lá pra defender o top. Tá com uma wave enorme lá. Puxou a Katelyn. A Katelyn quer bater. O Tank a gente salvava a Katelyn. Katelyn tá batendo ali de longe. Escapou do puxão. Tarek e Moon. E vai sobrar pro Tank a gente. Tank a gente caiu. O que o Nelson tá fazendo, meu querido? A segunda partida dele de Jargon foi muito boa. Esse Gragas não tá encaixando. O Gragas acho que ia ser pro desengage. Pois é. E a equipe da Eagles leva o inibidor do bot. E agora vai tentar limpar a jungle ali. Pegar a visão. Colocar a própria visão. E a gente tá puxando pra base da... Da Blitzkrieg. E o Baron tá up. O pessoal... O pessoal da Blitz já vai se posicionando pra... Pra fazer o Baron. É capaz de conseguir fazer o Baron. Tá todo mundo na base. Só tem o Jarvan. Vai lá tirar o Moth. Tentei também. Tá ali. Prendeu o Rumble ali. O Rumble não consegue passar. E não tinha nem como o Jarvan roubar esse Baron. E o Baron fica pra equipe da Blitz. Perderam o inibidor, mas esse Baron vai dar... Uma ajudinha ali pra defender. Bastante ajuda. Tristana de Red. Essa Tristana. Ela não tá com muito kill, mas ela tá dando um dano. Verdade, né? Não tá com muito kill, mas ela tá dando um dano gigantesco. Agora que ele já tá de Blitz fechada, né? O Rumble agora tá fazendo item de dano, né? Começando a continuar o item. Ele começou atrás. Ele tem que fazer defesa. Ele tá tomando muito dano. Muito dano. E ele que vai ser a iniciação. Ele tem que sobreviver. Principalmente dando físico. Ele tá tomando bastante. Olha, Thalia tomou um tiro ali. Eita aí. Um tiro. Um quarto da vida. Essa Kate tá forte. Olha a iniciação do Jarvan. Já tomou todo dano. Nossa, quase sumiu. A Kate salvou o ult do Oriana. Foi errado ali. Morreu pro... O que o Teitei tá jogando nessa partida? Tá salvando todo mundo. O pessoal meio que o Baron. Ficou todo mundo low ali. Todo mundo low. Nossa, essas armadilhas daqui... Atrapalha, viu? Demais. O Wukong já vai lá pro Shaobot. Eles vão tentar forçar aqui as lanes. Estão de Baron. O Drago esperando a oportunidade pra avançar. Começando a girar em torno ali do Drago. Até a pouquinho tem, hein? 20 segundos pra nascer o Drago. Olha, tá ali ali. Eita, o que que é isso aqui? Olha ali quem tá de volta. Mas já faleceu. Faleceu tão rápido que a gente não pode chamar de Rogério. E esse era o César. Colocaram a Flâmula? Colocaram. Não, quem tá de Flâmula? Ter o Bandeirão não toma. Tem ninguém de Flâmula. Olha, o Dragão Ancião. Blitz fazendo. Não tem como contestar. Jarvan tá tentando. Não chegaram a tempo. E o Dragão Ancião fica pro time da Blitz que já tem 3 Dragons. 3 Dragons? É verdade, né? Não tem Bandeirão. Não tem Bandeirão. Acho que era só do Battle. É, parece que é. Por isso que morreu. E o time da Eagles tá na vantagem. Tá com 8k de gold a mais. Ou 7k de gold a mais. Pera aí. Só que tá difícil. O time da Blitz pegou o... Ah, o Dragão Ancião. O Dragão Ancião. Verdade. O Dragão Ancião Ancião. Valeu, Moisés. Olha o tamanho daquele bicho ali. Agora eles vão proteger essa catapulta. Porque ela tá abufada ali e vai levar tudo se deixar. E o Kong tá ali atrás. Só esperando não ser visto. E entrar de uma forma... Nossa, olha o dano que a Keaton tá dando na catapulta. Nossa. 2 tiros, 3 tiros. Mas deu espaço pra eles baterem no inibidor. Será que eles conseguem levar? Acho que não, hein? O Dragão Ancião. Iniciou. 2, 3. Ultidorianna. Terquente caiu. Tarek caiu. O Gragas vai cair também. Prejuízo na saída do DLA. Olha o dano da galera. Nossa. E a fight fica pra Eagles. Mataram 4. Ficou só a Tristana viva. olha que ele tá vindo cobrado estando ali cancelou ainda traz o que a redenção olha aqui no bote também será que vai cair simbio vai cair em batendo ali os bonecos batendo ali nada acontece ó a cristã aqui nossa procurar ali e dos dois é de que quer que atreta a ver ver quem é o melhor e acabou sendo ruim para o time da blitz eles perderam o inibidor novamente perderam uma torre e não conseguiu levar o mid essa aqui está com danos de ver o que é isso chega o gregas oriana chega o doriano no botão quente ele tá não toma dano o time da da igreja vai se juntando no mid para fazer o push eles sabem que o bot já tá com mega-minions olha o gregas será que o gregas faz uma boa iniciação ali será que vai fazer esse gregas joga no jogo parece que só sabe que tá ali ou não sabe olha o gregas já tirou todo mundo satiaça pegou satia olha o joga vai morrer então que a gente salvou de novo mais um loot do ramble que que isso tentei desse ano nossa e atraia foi mas eu na trevi negoção de dragas aqui a gente colou aqui tem um homem que tem que ter啟inho tá de sacanagem tentei e só todo mundo no livro de andancos onde tem tem amiga ele tá vivo ainda Jarvan caiu Tem o Rumble vivo ali ainda E a base Olha os Minions na base A base da Blitz vai sofrendo ali por causa dos Mega Minions O Rumble teve que dar O que deu TP ali? Foi a Thalia, Thalia deu TP O Gragos tá tentando sair vivo ali O time da Eagles não queria deixar o time da Blitz voltar Pra defender a base, queriam segurar eles ali E acabar caindo outra torre E o Gragos tá entrando no jogo até agora O Gragos virou um desigate ali Conseguiram fazer uma boa fight E eles já vão começando a movimentação ali pra perto do Baron O Gragos viu agora que tava no bot E que o Baron tá up Aceria outra pedra Ó a Thalia puxando, quase solou a Liana Que isso Só com duas skills, acerta muito Olha o tanto de vida que ela saiu E esse Units acertando esses puxados da Thalia E daí a Blitz inicia o Baron O Gragos já vai vindo Parede da Thalia Ó a Liana com pouca vida veio O Tô ali no Tari Roubou o Baron Roubou o Baron Já anunciou a fight Já vai morrer A Tristana quer luta A Tristana pulou ali Tá tomando tiro da Katelyn Nossa, nossa A Katelyn tá dando muito dano Iniciação do Kong Será que a Katelyn deita? A Katelyn tá com muito life steal Que isso, meu filho Esse cat-back Fechado da Thalia Não para de bater E a Katelyn tá batendo Não para de bater Faleceu Aí o Tatei não tinha que fazer Quadra kill pro Mendes Pro Mendes Segundo quadra kill do campeonato De Katelyn Ainda tem o Rumble vivo O Rumble já deu TP lá A Thalia tá voltando Nossa, amigo Só tem a Thalia no time Será que a Thalia consegue defender essa wave? O Rumble também quer morrer ali Os Super Minions do Baron Nossa, olha o dano do Rumble Tem ult? Esse Rumble tá dando dano Tem ult Será que ele leva? Super Minions Nossa, soltou atrás, amigo Não Nossa, salvou E o Rumble foi E o Rumble foi Mas o Nexus quase foi O Nexus quase foi Ele não devia ter dado a volta pro baixo O Diablo defendia ali o mid Tá com o inibidor aberto Olha, se vier da metade da taça pro units Essa Thalia tá fazendo miséria E a Thalia conseguiu defender ali O Nexus tá por um fio ali Vai nascer o inibidor Vai dar um sossego pro time da Blitz Talvez E a diferença é chegar a 10k de gold Pro time da Eagle Vai buscando a visão ali perto do Dragon O Dragon vai nascer em um minuto E o Tanque a gente tá ali Buscando visão Tava achando que não ia ter jogo de 50 minutos Achou errado, hein? Tá puxado, Thalia O pessoal vai lutar pro dragão Aí esse dragão provavelmente vai decidir O time que vai ter a vantagem Tá cheio de trap ali E nenhum dos times quer se comprometer muito A Eagle tem visão ali, hein? Que sabe onde tá a Thalia Olha o dano da Thalia A Thalia também tá dando muito dano Nasceu o Dragon O Kong vai indo ali Eles vão tentando pegar espaço Pra poder contestar esse Dragon Rumble já chegou dando seu dano Jarvan tentando iniciar Ult Tutari Que vai proteger a galera Ult Doriana Jarvan prendeu todo mundo Rumble Que que é isso? Que que é isso, meu amigo? Olha essa Thalia puxando todo mundo Quantas unhas Ih, o Rumble tá dando dano ali Olha o dano da Casey Nossa, faleceu E foi esse pro time da Eagles Será que é isso, então? Passa a régua? Triple kill pro Mendes Já vão direto ali pro inibidor Vão passar a régua Com 40 segundos pra nascer Pois é, que ult foi aquela, hein, meu amigo? E muito boa fight O time da Eagles Passa a régua, fecha a conta, meu querido GG E o time da Eagles faz 2x1 Contra o time da Blitz Jogos muito bem jogados Cara, eu vou te dizer que, olha Demoraram pra caramba Mas foram dois jogos muito bons Muito bons, cara A gente viu aí que Desses dois times São fortes candidatos ao título A gente não viu os outros times ainda Sim Mas a princípio esses dois times São times muito bons Que podem ir pra frente aí na competição É o calor mais disputado De todos os tempos Deixa eu puxar as estatísticas aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau